A comida de hoje é para quem tem bom gosto. Comida de gente grande. Oh minha gente, como vocês veem aqui neste vídeo, vamos fazer uma feijoada moda angolana. Acabou a diversão, agora vou explicar para vocês os ingredientes que eu uso para fazer esta receita maravilhosa. E o passo a passo, então, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal Delícias da Sunshine. O canal em que você encontra receitas maravilhosas, simples, econômicas e muito fáceis de fazer. Bom, essa não é tão econômica, mas é maravilhosa e muito fácil de fazer. É a feijoada moda angolana. Para esta receita, como vocês já veem aqui na minha panela a bombar, eu uso carne de porco. Nesta panela tem carne de porco, pronto, tem chispa e tem a carne de porco incremiada. Também pode ser costeletas, eu acho, costeletas. Aquela parte da carne de porco que tem pele, também uma pele assim com banhas. Ui, usa-se muito essa carne normalmente para fazer feijoada em Angola. Então, para esta receita, eu vou fazer um quilo de feijão e, para ser sincera, deixa eu ver, qual é a quantidade da carne, gente? Tem que ver no saco da carne que eu já me esqueci. Mas eu comprei um quilo de incremiadas e um quilo de cispa também. Cispa, pronto. Então, é isso, pessoal. A minha carne já está a bombar. Vou fazer o refogadozinho. Comecei com azeite, alho na panela e agora estou a pôr a cenoura. E depois vou colocar também banha de porco, vocês vão ver. Então, é isso. Acho que não é necessário mostrar para vocês como é que eu tempero a carne, né? Temperei simplesmente com alho, sal e um pouquinho de azeite. Depois, deixei assim um tempinho para atuar e coloquei vinagre em vez de limão, ok? Mas vocês podem colocar limão se quiserem. Enquanto a carne está cozer, estou a fazer aqui o refogado porque a carne já está mesmo quase pronta. Então, é isso. Eu vou fazer o meu refogadozinho. Eu vou deixar por alguns minutinhos só a cenoura e o alho. Depois é que eu vou acrescentar o resto, ok? E qual é o resto que eu vou acrescentar? Tomate, cebola, o que mais que eu uso para essa receita? Pronto, vocês vão vendo, tá? Ao longo do vídeo, vocês vão ver o que eu vou acrescentando. Vou usar também bacon, vou usar presunto, salsicha, chouriço, enfim, é mesmo uma feijoada composta. Então, fiquem atentos até ao final do vídeo. Não saiam do vídeo, tá? Porque quando vocês saem do vídeo, é vocês que perdem. Vocês é que perdem a receita maravilhosa da Sunshine e depois não sabem fazer uma feijoada como deve ser. Como disse para vocês, estou a colocar agora a banha de porco. A minha banha está derretida porque aqui está muito quente, gente. Está muito, muito quente mesmo. Normalmente ela fica bem pegadinha, mas hoje está toda derretida. Mas é isso. Vou deixar assim mais por alguns minutinhos e depois vou acrescentar o resto. Para você que acabou de chegar agora no canal Delícias da Sunshine, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receberes todos os vídeos da Sunshine. São só receitas maravilhosas. Não esqueça também de deixar aquele like maravilhoso. Como disse para vocês, aqui está o bacon, presunto, salsicha e chouriço. Vou colocar agora para deixar assim, refogar um pouco também, entrar aquele saborzinho. Só depois é que eu vou colocar o tomate. E vou usar também duas colheres de sopa da polpa de tomate. Faz, faz diferença. Então é isso pessoal, fiquem atentos em cada passo da receita, para depois vocês não fazerem a receita em casa. E sair mal, porque não ficaram atentos ao vídeo. Então vá, fiquem ligados. Não falo mais por agora. E acompanhem. Nosso refogado está. A carne também já está. Agora sim é que eu vou colocar a carne. Só depois é que eu vou colocar o tomate e a polpa. E, claro, repolho ou couve também no final, depois de colocar já a água. E aí Existem tantas outras receitas angolanas neste canal. Para vocês que ainda não viram, corram. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Ou também aqui na tela, depois no final. Para vocês acessarem os outros vídeos. E aprenderem alguma coisa, pelo menos, da culinária angolana. Eu não faço simplesmente receitas angolanas. Mas eu faço maioritariamente receitas angolanas. Mas por que eu sou angolana? Agora o tomate e depois a polpa do tomate. É importante que vocês façam a receita desse jeitinho. Porque pode mudar alguma coisa. Agora mexam tudo muito bem. E vamos acrescentar agora água. Um pouquinho de água. Não precisa ser muita água. Porque praticamente todos os... Água não. Falta o feijão, gente. Ai, meu Deus. Antes da água, falta o feijão. Eu fervi o feijão e deixei... Eu fervo normalmente o feijão já com sal. E prontos. Eu fervi o feijão e deixei o feijão com muita água. Com muito molho. Sei lá. É isso. Então, não vai ser... Acho que não vai ser necessário acrescentar muita água. Mas vamos ver como é que vai ficar. Se for necessário, acrescento. E pelo que eu já estou a ver, essa panela não será suficiente para fazer a feijoada toda. Então, eu vou precisar de uma outra panela. Portanto, vou fazer em duas panelas. Olhem para essa delícia. Ainda não está assim praticamente cozido, né? Ainda não está bem cozido. Não está pronto para servir ainda. Mas já dá aquele gostinho de só olhar e querer comer. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal Delícia The Sunshine, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maravilhoso. Como eu disse para vocês, agora estou a colocar o repolho já no final. E outra, eu não mostrei para vocês, mas foi necessário... Não, não foi necessário acrescentar água. Porque o meu feijão já tinha muita água. Então, eu não estou a fazer sopa. Estou a fazer feijoada. Não preciso que tenha tanta água. Isso é só para deixar mesmo por ar, porque já está tudo cozido. Vou deixar apenas cozer o repolho e aí os ingredientes misturarem-se uns com os outros e formarem uma mistura deliciosa. E é isso, pessoal. Não tem muitos mistérios para fazer essa receita. Na verdade, não tem mistérios. A outra coisa, acho que vai ser jeito, né? Cozinha também tem muito dessa. Você pode pegar uma receita, fazer o passo a passo e não sair a mesma coisa, porque às vezes é o jeitinho que você tem para a cozinha. Vamos deixar isso ferver até cozer. Já está quase, falta bem pouquinho. Vou deixar por ar só mais um pouquinho e depois já tiro. E aqui está a nossa feijoada já cozidinha. Felizes as pessoas que desta feijoada vão comer. Nossa! Merece até um aplauso, né? Foi merecido. Aqui está a feijoada. Está pronta. Vamos servir. A outra panela também já está cozida, mas pronto, não preciso tirar agora as duas. A outra já está cozida. Também já desliguei o fogo. Eu vou servir agora com vocês. Meu prato preparadinho. Vamos lá servir e deixar água nas vossas bocas, porque eu vou comer. Agora, vocês se quiserem, façam. Ou encomendem. Também é uma opção. Olhem para essa delícia. Olhem para essa delícia, meu Deus. Olhem para essa delícia. Como não amar. Até agora, para mim, é a melhor feijoada. A feijoada angolana. A feijoada brasileira, eu já provei também. E é semelhante, por acaso. É semelhante à nossa. Também colocam assim carnes e tudo mais. Então, eu gosto. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Não esqueçam de compartilhar essa receita. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Quem chegou no final, comenta aí embaixo. Alguma coisa sobre feijoada. Qual é a feijoada que você mais gosta? Se já provou feijoada angolana? Se vai fazer na sua casa? Comenta alguma coisa. Comenta o canal da Sunshine. Comenta Sunshine. Algum comentário. Comenta feijoada. Quem chegou no final, por favor, deixe o seu comentário. E assim saberei quais são as pessoas que são fiéis ao canal da Sunshine. Até o próximo vídeo.